DINOSSAUROS Eles são provavelmente as criaturas mais interessantes que já viveram no nosso planeta. E muitas pessoas gostam de filmes, jogos e animações sobre eles. Enquanto eu gosto mais de dragões. Não que animações sobre dinossauros sejam ruins, é que elas não tem muita exploração de universo, e pelos dinossauros realmente terem existido, a maioria se passa no planeta Terra, milhares de anos antes de Cristo. Enquanto a maioria com dragões se passa em universo alternativo. Repetindo, eu não estou dizendo que não existam animações boas com dinossauros. Yuaru Muscle é um dos meus filmes favoritos, e a Era do Gelo 3 usou os dinossauros de maneira bem diferente e criativa. Agora, qual projeto sobre dinossauros com um plot bem diferente eu poderia ver? Ah, um projeto sobre um desenho de dinossauros em uma escola. Por que isso me parece familiar? Ah sim, a escola da insanidade. Dois projetos sobre desenhos de dinossauros que vão para uma escola. Acho que seria interessante comparar. Ah, e antes de qualquer coisa, existe um livro infantil sobre dinossauros que vão para uma escola. Mas eu não vou usar esse livro para comparar com esses outros dois projetos, tá? Caso alguém vá comentar. Eu vou separar as comparações barra críticas em quatro tópicos, cada um valendo um ponto. Esse sendo história, animação, divulgação e personagens. Então sem mais enrolação, vamos a comparação. Dino Hike Parece que vai ser uma série slice of life barra comédia. Enquanto a escola da insanidade é uma série episódica com alguns episódios que podem remeter a coisas de episódios anteriores. E a escola da insanidade é uma série mais pesada e contém humor negro. Assistindo aos dois pilotos, ficou bem óbvio que a escola da insanidade tem um roteiro muito melhor. Ele introduz os personagens de maneira melhor. Deu uma impressão muito boa sobre o universo do desenho, além de me fazer querer saber mais coisas deste universo. E o piloto da escola da insanidade é maior que um minuto. Sério. Se você for criar um piloto, faça ele ser maior que um minuto. O piloto é o que deve nos mostrar sobre o que vai ser do desenho. E você não consegue fazer isso com apenas um minuto de duração. Alguns podem discutir que só tem um minuto porque é uma animação, enquanto o piloto da escola da insanidade ainda é um animatic. Mas mesmo assim, é melhor ter uma animatic contando uma boa história do que ter uma animação curta que não fala quase nada sobre o desenho. O ponto de melhor história vai para a escola da insanidade. A escola da insanidade tem um animatic e uma animação do spin-off largateando com Furiko, que foi animada em flash. Enquanto o Dino Hike tem dois episódios animados e eu vou falar do segundo episódio em específico mais tarde. Então ficou bem óbvio para vocês qual tem a melhor animação. Esse sendo a escola da insanidade. Vou explicar. Dino Hike é animado, mas a animação é muito ruim. Pelos clipes que vimos, o segundo episódio parece ter uma animação melhor, mas a do primeiro episódio é bem ruim. A melhor animação de Dino Hike nem a do episódio em si, e sim do avatar do Buddy Hartman divulgando outros vídeos no final do vídeo. Agora vamos falar da escola da insanidade. Mesmo sendo um animatic, os desenhos são muito bem feitos. Claro, falta o uso de sombras em algumas partes, mas a criadora da série parece ter colocado muito esforço quando fez essa animatic. Diferente de Dino Hike, onde mesmo tendo quatro pessoas envolvidas, a animação continuou ruim. Além disso, a criadora da escola da insanidade postou clipes finalizados da animação, e a animação desses clipes está muito boa. E antes que argumentem que Dino Hike é um promo e não um episódio piloto, a escola da insanidade também tem um promo, com animação muito melhor que Dino Hike. O ponto de melhor animação vai para a escola da insanidade. Dino Hike Dino Hike teve seu episódio piloto publicado no app Nug Network, onde era necessário jogar vários jogos para poder ganhar moedas Nug, que serviam para desbloquear várias animações. E entre elas, estava Dino Hike. Depois de um tempo, o piloto foi publicado no YouTube. Além disso, foram divulgadas artes do projeto e storyboards no Twitter da Nug Network. Além do Bud Hartman ter feito um vídeo falando sobre o projeto. E meu Deus! Esse vídeo é muito ruim! Sério! Pra vocês terem uma ideia, ele fala para nós darmos ideias de plot para episódios, e também ele não deu nome para todos os personagens. Claro que muita coisa pode mudar de um episódio piloto para um episódio de uma série, mas quando for fazer o piloto de uma série, você precisa ter o nome de todos os personagens, mesmo que depois esses nomes possam ser mudados. Parece que o Bud Hartman só teve a ideia do desenho e deixou a maior equipe e disse Ei galera, vamo fazer o piloto de desenho? Mesmo ele não pensando muito em uma história e personagens para o desenho. E isso é o que provavelmente não ajudou na divulgação do desenho. Além disso, o segundo episódio já foi feito, mas por algum motivo o Bud Hartman não postou esse episódio. Sério, eu não sei porque ele não postou. Ah! Deve ser por isso que ele não postou. Voltando a falar da Escola da Insanidade, além da animética do piloto, temos um promo, o piloto do spin-off, duas comics, testes de animação postados no canal do Youtube, músicas da série, páginas do projeto no Facebook e Twitter, uma podcast onde a criadora fala sobre o desenho, O projeto foi referenciado no Mesosarque do lado, já teve seu site oficial, já foi citado em alguns sites, teve um grupo no Devente Art, uma comunidade no Amino, e a criadora ainda cria artes sobre a série. Na questão de divulgação, a Escola da Insanidade ganha de lavada. Os personagens são uma das coisas mais importantes em qualquer projeto. E mais uma vez, DinoHag decepciona. É muito difícil saber qual é a personalidade dos personagens do piloto, porque como já disse, ele só tem um minuto de duração. E alguns, como os carnívoros, nem falam no piloto, e tem um design genérico. Alguns de vocês não devem acreditar em mim, então eu vou colocar um episódio piloto completo e legendado para vocês assistirem. T-I-N-L-L-E-Y Agora que já assistiram, me contem Qual é a personalidade dos personagens? Isso mesmo, eu nunca ia saber que o Kree é o líder se o Bunch não tivesse falado no vídeo que ele explica sobre o projeto Diferente de DinoHike, a Escola da Enceridade introduziu 3 dos personagens principais na animática E a criadora coloca informações dos personagens da série na aba comunidade de seu canal de Youtube E os personagens são muito interessantes e tem designs bons Os designs são tão bons que me fazem querer assistir muito o desenho quando ele sair Em resumo, a Escola da Enceridade tem os melhores personagens No final, DinoHike ficou com 0 pontos e a Escola da Enceridade com 4 pontos A Escola da Enceridade é um projeto muito superior a DinoHike Tem um piloto melhor, personagens melhores, animação melhor Em resumo, é um projeto muito melhor que DinoHike Onde eles nem parecem ter tentado fazer um projeto bom para um desenho Eu não recomendo acompanhar o projeto DinoHike, mas recomendo acompanharem o projeto Escola da Enceridade Eu sou o Masterpiece e vejo vocês no próximo vídeo DinoHike Então,� **** Amém.